Música A como é que ela vem, ou como é que ela tá, 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 tá Mela, mela não tá nem aí Mela, mela não tá nem aí Música A como é que ela desce, rebola, remexe, faz o chão tremer Com esse jeitinho envolvente, sorriso traente, vai te enlouquecer Os mano não para de olhar, hipnotizar, ela sabe melhor que ninguém Por ela os mano se mata, vai ouro, vai prata, vai notar de cães Meu Deus do céu, essa menina é chapa quente Com essa carinha de santa na cama, ela é mais que experiente Seu visual é o que lhe destaca mais Ela gosta de uma bebida e sem sainha, curtindo Tomara que caia, que hoje vai cair É o som do emissime trária, batidão que ela gosta Enquanto ela na pista arrebenta, os mano comenta Essa mina apavora, conquistando por um Esquerra de buja, lhe deixou loucone Os mano aberto mutuando, baile virando Uma zona e a recalcada De inveja tá, que não se aguenta Pergunta pros mano entre ela ou a outra Qual a diferença, e os mano responde Ela é mais que uma mulher E a recalcada ainda tá confusa, afinal que ela é Ela é periguete, gostosa e perfeitinha Quando ela rebola, os mano perde a linha Ela é bandida, provoca porque pode Já criou fama, tá na boca dos moleque Ela é periguete, gostosa e perfeitinha Quando ela rebola, os mano perde a linha Ela é bandida, provoca porque pode Já criou fama, tá na boca dos moleque Ela, ela não sai nem aí Ela, ela não sai nem aí Olha como é que ela desce, rebola, remexe Faz o chão tremer Com esse jeitinho envolvente, sorriso traente Vai te enlouquecer Os mano não para de olhar Hipnotizar, ela sabe melhor que ninguém Por ela os mano se mata Vai ouro, vai prata Vai notar de quem Meu Deus do céu Essa menina é chapa quente Com essa carinha de santa na cama Ela é mais que experiente Seu visual é o que lhe destaca mais Ela gosta de uma bebida e sensanha Curtindo, tomara que caia Que hoje vai cair É o som do emissimetralha Fatidão que ela gosta Enquanto ela na pista arrebenta Os mano comenta Essa mina apavora Conquistando por um Esqui Red Bull já lhe deixou loucone Os mano aberto mutuando Baile virando uma zona E a recalcada de inveja tá que não se aguenta Pergunta pros mano entre ela ou a outra Qual a diferença? E os mano responde Ela é mais que uma mulher E a recalcada ainda tá confusa Afinal, que ela é... Ela é periguete gostosa e perfeitinha Quando ela rebola os mano perde a linha Ela é bandida, provoca porque pode Já criou fama, tá na boca dos moleque top Ela é periguete gostosa e perfeitinha Quando ela rebola os mano perde a linha Ela é bandida, provoca porque pode Já criou fama, tá na boca dos moleque top Ela, ela não vai nem aí Ela, ela não vai nem aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.